Fala galera, beleza? Vamos pra mais uma gameplay aqui, dessa vez eu tô jogando com a Dancer, né? Com essa skin, a Kim, que veio pro jogo mais ou menos um ano atrás, né? No evento do Eduardo Mãos de Tesoura E já começo fazendo cagada, em vez de eu trocar pra caixinha lenta, eu fui, meti o dedão, liguei uma caixinha Já gastei uma caixinha sem querer, tá aí minha build, né? Já fiz merda de início, né? Só nessa cagada aí que já me desconcentrou no começo da partida Eu fiquei meio desligado, né? O Hunter é uma AN, com essa nova skin que tá maravilhosa, confesso que é uma das mais bonitas que tem da AN Eu ali fiquei meio perdido, que eu ainda tava meio cismado com a caixinha, né? Eu nem sabia pra onde que eu corri, o que que eu fazia Eu me perdi muito, eu cheguei nesse pallet e falei, ah, não tem como correr muito pra longe daqui Eu vou tentar segurar aqui Só que ela jogou o gato e eu desesperei, cara, por quê? Eu achei que ela ia me prender, mas não, ela tava fechando o pallet, eu nem reparei isso E quando eu fui ligar a outra caixinha no meio do pallet, ela acabou me stunando com o gato e levei o hit Em contrapartida, ela tomou uma pallet também Ali, eu coloquei ali a caixinha no meio da pallet, ela soltou o gato E dessa vez ela continuou a mesma coisa, cara Primeiro ela queria quebrar a caixinha pra depois me dar o hit Acho que ela calculou errado, não sei É um hunter que tinha bad, se eu não me engano, era rank C Aí eu acabei fazendo merda aí, ó Tentei entrar muito no pallet ali pra stunar ela, só que ela já entrou batendo Então, mérito dela, não consegui muito tempo olhar pra trás ali Pra ver a distância dela, pra mim tomar uma decisão melhor Mas enfim, eu segurei ela um pouco, tá bom Deu pra avançar as máquinas Por mais que ele tenha uma máquina terminada, mas Praticamente estão terminando as outras, né A gente, Andres, tá terminando a dela E a mecânica tá avançada dela também Então foi um ótimo kite ali Um kite sem querer, que eu digo, né Até porque eu não tenho costume de jogar de dancer Mas foi bom Beleza, o hunter vai fazer uma pressão ali Acho que ele viu alguém de longe, se eu não me engano Foi fazer pressão lá, eu só agradeci Porque esse hunter é chato no camp A Priestess me salvou, né Eu não pensei em entrar no portal Porque eu ia estar num lugar cercado Tentei correr pro melhor lugar Um dos melhores lugares de kite desse mapa, né O hunter, não sei como ele sabia que eu fui pra ali Não deixei pegada, nem nada, né E ainda assim, ele só foi achar as pegadas Virando a curva ali Ou seja, esse é um dos melhores lugares, cara Porque você tem um andar em cima Você tem pallet pra fechar Você pode se locomover ali Entre os dois Entre os dois Esses dois lugares Essa ponte aí Então é um ótimo lugar Só que Eu fui pra esse lugar sem muito conhecimento de mapa Eu não conheço muito esse mapa Eu fui na O kite foi na intuição mesmo, né Foi correr onde que o nariz manda Beleza, ali eu deveria ter até voltado pra ali Naquele lugar, talvez seria melhor Mas eu fiquei meio perdido Achei que o porão tava ali Fiquei com medo do hunter E ali, eu não sei nem onde fica os porões desse mapa ainda, né Meio perdido Ali ela me pegou com o gato, né Eu tentei fazer logo a curva ali Pra poder desviar do Dessa habilidade que ele paralisa Mas não deu muito certo Olha a merda, cara Olha a merda e falta de comunicação Faltando uma máquina Três máquinas sendo decodificadas Ai, me ferra mesmo, viu Ai, é pra acabar com o pique do Goiás Com o queijo de Minas Ai, é pra acabar literalmente Na hora que eu Que eu salvei a partida Que eu vi isso Eu falei Eu não tô acreditando que eu tô vendo não, gente As três máquinas do mapa Faltando uma tudo sendo decodificada É, beleza Enfim, né Cada um com suas loucuras Isso quase custou caro Sorte com ele Eu consegui segurar um pouquinho o hunter, cara Porque senão E ele derrubou a Priestess Ó, mas a merda agora De novo, cara De novo É uma ganância pra decodificar e não salvar E não caitar, não fazer nada, né Gente, o Hunter está avisando que a máquina estava a Cyper Mecânica tem o dever de ser o segundo Rescua Tava cagando e andando, né Não deixou a máquina totalmente Cyper O Hunter veio ali Previu que eu tava ali Achou, né Sorte que eu consegui fechar esse pallet, cara Porque senão ia ser uma merda Se eu tomasse um hit ali Já ia acabar ali a partida Agora, eu desesperado Correndo pra Pra poder segurar o Hunter Enquanto o bonito nem te salvou ainda A Priestess da cadeira Né Eu me virei como deu Tá vendo Sorte que eu consegui Caetar um pouco Porque senão ia dar merda Por causa de aleatório E olha isso, cara O Hunter vai me derrubar E eles ainda demoram pra abrir a máquina Imagina se eu estivesse no pior lugar Sorte que eu tinha pulado a janela, né Mas enfim Vai eu me virando de novo, né Vai eu me virando Como pode Galera Preste muita atenção nas mensagens do jogo Presta muita atenção Saiba onde que o seu coleguinha tá decodificando Quantas porcentagens da máquina Quem que vai salvar Se comunique, cara A comunicação desse jogo é muito importante Principalmente pra gente que joga aleatório Sem cal Né O Hunter acabou indo na Enchotris Que ela tava no portão Eu fiquei meio termo ali Não sabe a habilidade do Hunter Imaginei que fosse TP Porque não usou nada contra mim Deu TP na mecânica A mecânica fechou o pallet Deveria ter continuado rodando naquele pallet ali Correu com o aberto contra um Aan Na habilidade do gato É suicídio Enfim Vamos lá A Priest Acabou salvando A Enchotris A Priest Essa Priest Tinha um pouco de noção de jogo Sim Ela é diferente Eu confesso que não fosse ela Talvez Essa partida Deveria ter dado derrota Enfim, cara A Priest Graças aos portais Ela consegue chegar muito rápido na cadeira Pra tirar em Chantris E já tá perto do portão É só abrir o portão A gente foge A mecânica fica como uísca Dessa vez E foi uma bela partida Galera, deixa o like Se inscreve Vamos ajudar Beleza? E a vocês quem gostaram Quem tem Deixa nos comentários aí Pra gente saber Valeu, abraço Até mais E fui